Eu tava pensando ali, quando vocês estavam falando de como o Brian poderia voltar, né? Eles podiam fazer, cara, igual na série do Mandaloriano, que o Luke Skywalker voltou com o deepfake, total. Eles pegaram um ator muito parecido com o Mark Hamill, quando era jovem. E fizeram os pontos de deepfake ali, e nem a voz era do Mark Hamill mesmo. Eles podiam fazer isso com o irmão do Paul Walker e o Brian aparecer assim também. Se for fazer, acho que vai ser pouco tempo de tela. Pouco tempo. Não, total. Mas o... o ator... o Mark... Mark Hamill. Ele não aparece, mas o ator... é porque eu já tô com a mente do ator. Sim. Essa parada do CGI e tal, ele aparece um certo tempo. Não, no... isso é no... na segunda final da segunda temporada de Mandaloriano. Sim. Mas no livro de Buba Fett, tem três episódios praticamente que o Luke Skywalker aparece e não é o Mark Hamill. É outro ator... E como é que é o tempo de tela dele nesse episódio? Cara, é bom. Ele aparece bastante. Se eu te falar que a minha prima mandou um áudio de seis segundos. Ixi. É, coloca aí. Vamos lá. Escuta primeiro. Acho que não. Vai com ela, seus idiotas, ridículo. Vai ao vivo, ué. Seus lixo. Cara, não, não. Ela tá falando clara aqui, do outro e falta o nome. É, do outro e não. Iiii. Agora fiquei curioso. Vai ficar um mistério. Agora fiquei curioso. O público clama. O público clama. O público clama por isso. O que é que eu tô falando falando aqui? Eu sei que ela falou. Ela falou, fala, galera, não sei o que. Fala, galera. Beleza? Continue aí no podcast. Deu tadinho, tadinho. Muito bom. Muito obrigado. Ela falou definitivamente, eu não nasci pra isso. Realmente. Muito bom. Não, belezinha. Legal. Então foi bom. Obrigado, obrigado. Agradeço. Participou. Participou. Infelizmente não vai rolar nada. De pé, a vida. Por enquanto. Por enquanto, é. Você vai ter que gostar de BTS. Você vai ter que gostar da liberdade, comer um temaki. Você gosta de temaki, né? Você gosta de comer um temaki? Eu não gosto muito, mano. É, começa assim, sabe? Você acha que o temaki é bom pra cacete. Ele gosta de Supergirl. Até a terceira temporada. Cara, vocês gostam de Supernatural? Eu amo. Eu amo a Supernatural. O pouco que eu assisti, eu gostei. Só não continuei. Eu amo. Eu nunca assisti. Que ficou, virou quase, né? Eu falei pra eles que o que eu queria é ter o Impala 67. Lógico. Eu queria ser o Dinho Inchester, velho. Não, é foda. Todo bombado, bonitão. Não, esse é o Jace. Ô, negócio de carro. Tem um novo DeLorean. Eu nem sabia que tinha um novo DeLorean. Eu também não sabia. Apareceu no filme. Eu sabia que eu sabia. Não sabia. Você também não sabia? Não. Doideira. Apareceu no filme? Apareceu no novo DeLorean, assim, tipo, tunadaço. 2024, tá ligado? 2024, é. Tipo assim, doideira. A porta também abre pra cima, assim. Cara, eu não sabia. Eu sou super conhecida lá fora, super carburante. Tipo, aquela luzinha, aquele letreiro na frente, ele acende, assim, todo futurista mesmo, Eu não sabia também. Eu fiquei surpreso. Falei, nossa, será que eles fizeram pro filme? Mas acho que não. Ali é 2022, né? É, eu ouvi falar que eles estão querendo fazer um reboot do De Volta pro Futuro. Vai ter esse carro. Ia ser muito louco. Vai ser esse aí mesmo. Sim, mas da hora. E eu achei ele bonitão. Ele é lindo. É da hora, é da hora. Eu acho que não tem como repetir o De Volta pro Futuro não, gente. De Volta pro passado. Não, dá pra fazer uma coisa da hora, pô. Não, dá pra fazer um reboot, tipo assim, porque naquela época, o De Volta pro Futuro, ele vai pra 2015, que já é o passado. Já passou. Eles podem fazer agora indo pra 2060. 20100, pô. E aí vai chegar em 2060 e não vai mudar nada, tá ligado? É. Pode ir pra 2100, 2200. É que a gente já viu tanta, acho que já viu tanta produção que avança pra caralho no tempo que... Ah, mas é da hora. Sempre é legal, pô. Nunca cansa. Sempre é legal. Sabe que eu não curto parada futurista? Não curti? Eu gosto de coisa atual, assim, pé no chão. Até filme. Supernatural, né? É, você vai pé no chão. Supernatural, né? Ah, mas demônio existe. Que veloz furioso, super pé no chão, tá ligado? Eu vi o story de um pastor, ele tava falando, ele tava lendo um superchat, sei lá, alguma coisa, falando, tipo, pô, pastor, é pecado ver uma série, uma animação, sei lá, onde os caras caçam demônios e matam. Que pecado, que é muito é massa. É muito é massa, eu já vi esse cara. Ele é padre, ele é pastor não, pô. É padre, ah, não sei. Porrada no demônio. Porrada no demônio. É muita massa. É uma coisa dessas. Eu amo Supernatural, velho. Nossa. É muito bom. Então vamos fazer o especial aqui, vem pra cá. Eu vou ter que assistir tudo de novo, porque eu não lembro. É, e o ruim é que acabou, né? Ó, eu... Graças a Deus, né? O episódio, pra mim, o episódio final, ele não deveria existir. Eu não assisti ainda. É, eu sei, eu sei. Por isso que eu... Tô na última temporada. Mas um conselho, eu pararia no penúltimo. É lindo. Eu pararia lá. Mas eu assisto porque eu quis chorar também. É que quando começou, ah, é... Deus é incontrolável, ele encontra o cara aí, assim, tipo, é a realidade dele, ele não pode mexer. Ele encontra Deus? Encontra. Deus é o roteirista de tudo. E a irmã de Deus. E a irmã de Deus. Também. Só que assim... É a deusa? Não, é a escuridão. Eles estão 15 temporadas tentando uma solução, aí chega a Deus, não, eu mando na parada, o roteiro é meu, e eu que mando nessa porra. É tipo, o meu primeiro quadrinho de super-herói foi do Quarteto Fantástico, onde eles encontram o Lobe, que é tipo um dos criadores dele lá, e aí eles realmente vão pro céu, vão conhecer o criador, eles chamam os criadores, e quando eles chegam lá, é o desenhista deles. É o desenhista, é. Ele faz, ah, então é Deus, tá, ok, mas ele faz o quê? Pô, os caras estão 15 temporadas tentando lutar, resolver a parada. Será que tem um cara assim no Velozes e Furiosos? Deve ter. É o mecânico. O mecânico na oficina, assim. O cara na oficina tá muito cheia de óleo. Fica um bom conselho pra vocês, se você é tipo, porra, adore, tem mais um. Cara, pra mim é a melhor temporada da primeira. É a mais. A mais de todas as séries é, da CW principalmente, cara, a primeira é... É muito gostosinho, eles viajando pelos Estados Unidos, resolvendo um probleminha ali aqui. Cara, eu adoro o Trocando de Canal. O episódio de Trocando de Canal, que eu dedico. Eles saem, eles viram o Jason Padalec, é Jason... É, esse daí, esse daí. Não é Jason Padalec, não, não, não. É Jared Padalec e Jason... Jason Eccles. Jason Eccles. Eu adoro esse episódio de Trocando. E é legal que a mulher dele era aquela... É a atriz mesmo. É a atriz que fez a... Aquela demônia lá, qual que é o nome? Ruby. Ruby. Vamos lá, Tutuba, que foi? Ô, Meloto, o chat tá pedindo aqui qual que é o arroba da sua prima. Coitada. Ah, não, não, isso aí é mancada. Não, isso aí é mancada, não, isso aí eu não vou passar, não. Mas é arroba. O Luiz vai ter. Mas fica tranquilo, o Luiz vai ter. O Luiz vai ter, o Luiz vai ter o arroba. Se mandar milzão no Pix, eu divulgo. Caralho. Alguém vai mandar, hein? Eu mando até o pessoal. Aí ela se vira, foda-se. Ela se vira. Vai, pronto, super chat aí. O Jogos Mobile manda aqui uma pergunta, que acho que é mais um desafio pro Beloto pra fazer um resumo aí, rapidinho, sei lá, alguns segundos, do Veloz e Furiosos 10. Como é que você resume o filme? Pum, pum, pim, pou, pau. Carro voou. Carro voou, capotou. Family. Family. Cara, não tem nem como resumir em poucos segundos. Ah, dá pra resumir. Não sei se resumir. Eu resumo, ó. Só leve em consideração que o Cinco tem o vilão lá, que é o traficante. Ah, você vai resumir mesmo? Fica que você ia zoar. Vou, não, rapidão. O filho dele tá em busca de vingança. Ele cai atrás de todo mundo e ele não quer matar o Toretto porque ele fala que matar é muito pouco. Ele quer fazer ele sofrer. Então ele vai atrás de todos, da família. E é isso, pronto. É, é a sinopse do filme. Vai intercalando entre países e no final não tem nada, no final. Não tem um fim. Não tem fim. Mas é tipo, vai, é parte 1 e parte 2 igual o Harry Potter, parte 2, por exemplo. O subtítulo desse filme ia ser, velocidade, parte 1. Do nada, não é mais. Porque vai entrar o Ótimos Prime e a franquia vai rebutar tudo. Cara, eu acho que não precisava rebutar. O Ótimos Prime, se aparecessem os Autobots ali, mano, é dinheiro garantido. Com certeza. Cara, já é dinheiro garantido. E ninguém ia questionar. Eu duvido alguém chegar no cinema e falar, ah, isso aí não faz sentido. Eu acho que ia ser top 5 bilheteria mundial. Talvez. O Veloz e 7 chegou a estar em algum top. No top 10, eu acho. Mas também foi porque o pessoal queria saber. Imagina com Transformers. Certeza, top 5. O Veloz e 7 só deu 1.6, 1.5 bilhão de bilheteria. Porque o pessoal queria ver se o pessoal ia matar o Brian na história, o que ia acontecer. Porque se fosse pra ver, tipo assim, Brian não morreu. O filme normal. Mano, não ia ser tudo isso. Sim. É. O filme não é... Quando você para pra assistir de novo assim, não é tudo isso. Sabe o que eu faria? Eu colocaria o Vin Diesel e os caras do filme do Velozes e Furiosos em um filme de Transformers, só que... Mas o Vin Diesel não ia fazer isso. Será? O Vin Diesel tá dentro da produção de Velozes e Furiosos. Eu não ia fazer. Não ia fazer nem Ferrando. Não, e é engraçado que todo filme que você vai ver é ele. Foi o Fusty Bloodshot? Já achei o Bloodshot? É ele com poder. O XXX é o Vin Diesel. É o Vin Diesel. Não, o XXX é totalmente o Toretto. Não, o Vin Diesel... No último XXX que ele desce de skateboard num lugar lá, num asfalto... É que esses caras, eles são tipo o Stallone, Arnold Schwarzenegger, lá dos anos 70, 80. É o Tom Cruise. Porque ele é o mesmo cara em todos os filmes. Eu sinto que o Rock é diferente do Rambo. É bem diferente. Não, não, o Rock é um caso à parte. O Rock é aquele que fez o roteiro também. Mas se tirar o Rock, todos os outros é a mesma coisa. O Stallone. O Stallone Cobra... Não, é diferente, mano. O Cobra é diferente do Juiz Red, por exemplo. O Terminator é diferente de quem? Do Conan. Porra, não me lembro de Conan. Faz muito tempo que eu vi. Muito. Porra, mas não tem nem como ser parecido. Não, mas assim, mas é sempre o Genéricuzão. Que é um cara robótico, sem expressão. É o Keanu Reeves da vida. Keanu Reeves é um cara que também só faz filme assim. Mas eu gosto. Acho que o Keanu Reeves é um cara sem expressão, mas ele é legal. Não, eu gosto também. Não, ele era mais esforçado antigamente, o Keanu Reeves. É, que o John Wick agora 4 e o... Matrix. Mas que finalzinho ruim desse 4, hein? É igual. Não vi ainda. Eu não vi ainda o 4 também. Mas o Matrix eu vi. E o Matrix, ele é o John Wick no Matrix. Ele esqueceu o Neo. Ele não se preparou pra atuar como Neo. Ele falou, ah, eu faço o John Wick, eu vou ser o John Wick no Matrix. O único filme que ele tenta se esforçar horrível, aquele filme que ele é enterrado num buraco, e ele fica com a cabeça pra fora. Ah, sim, é verdade. Esse aí ele se esforça pra atuar. Coloca uma mordaça nele. Mano, é horroroso. Parece a propaganda trivada. Eu já vi nemes disso daí, eu já tô ligado. Não é, mas o filme é horroroso. É um filme mesmo isso. É um filme pra ser uma comédia com drama. Mano, a mulherada enfia ele lá porque ele quer pegar as mulheres lá e ele é casado, tá ligado? É o Bata Antes de Entrar. Bata Antes de Entrar. É uma bosta. Eu gosto do Velocidade Máximo. Ele tem dois filmes bons, cara. Ele tem um advogado do diabo. É um de um ônibus que tá com uma bomba. Ah, sim, sei. Nossa, é velho pra galera. E aí, esse filme é bom. Não, mas ele, cara, ele é inexpressivo desde jovem, né, velho? Desde sempre. Desde sempre. Mas é legal, ele é um inexpressivo que você dá vontade de ser amigo dele. Dá vontade. É, porque eu gosto dele por causa da vida real. Ele é um cara mais humildão, né? Foi ele de trem. Não, eu acho que, mano, um dia na semana ele pegou o tempo que o carro quebrou. E aí tiraram foto. Tiraram foto. Eu duvido que ele fazia isso todo dia. Não tem ele na praça. Não tem ele na praça. Não, mas é que o jeito dele de viver ele não gasta muito. Ah, mas eu não acho que ele pega metrô todo dia. Se ele não é viver, mano. É que ele está de casa todo dia. Imagina, ele vai fazer um trampo na Paulista. Ele pega o metrô ali em azul. Mano, até ele chegar na Paulista, é três horas tirando foto. E isso falando em Nova York, vai. Não sei quais são as situações. Será que em Nova York os caras param tanto assim? Os caras de Hollywood? Será? Aqui no Brasil, o pessoal é mais... Porque tem muitas fotos que eu vi até um trem, um carrocel no Instagram esses dias. E tem o Tom Holland no metrô. Tem aquele... Eu vi recentemente muitos atores. Cara, eu tenho certeza que por trás dessa foto tem uma caralhada de segurança, mano. Não é possível. Eu vi recentemente o jogador lá do City, o Holland, dando de boato. É tipo quando soltaram a foto do Felipe Neto no ônibus, mano. Aí depois ele falou, não, não é ônibus, não. Era o ônibus do aeroporto. Não é que ele estava no... Na linha ali, pegando. Na linha aqui. Então, eu não sei. Eu não acredito em tudo não que eu vejo. Você acha que é tudo teoria da conspiração? Não, eu acho que os caras têm uma vida ok. E essa humildade assim são poucos momentos. É marketing só. Não, acho que marketing não. Foi esporádico. Sei lá, o carro quebrou. Hoje eu estou afim de metrô. E não que ele faça isso todo dia. Ah, mano. Porra, o cara é milionário. Fala sério. Eu peguei metrô a minha vida inteira, velho. Eu sei como é que é. Se um dia que eu tiver dinheiro para só andar de carro, eu vou andar só de carro. Verdade. Faz sentido. Faz sentido. E se você curtiu esse corte, saiba que isso vem de um podcast inteiro e você pode ouvir tudo lá no Spotify e nas plataformas digitais. Então é só pesquisar The Nerds que a gente está lá.